Bom, então muito boa tarde a todas e a todos. O PSC gostava de informar que deu entrada de duas perguntas e dois requerimentos ao Governo, respectivamente ao Ministério da Ciência e Tecnologia em Sino Superior e ao Ministério das Finanças, e também um requerimento na Assembleia da República, concretamente na Comissão de Educação, para a audição da Sra. Reitora do ISCTE e do Sr. Ex-Ministro das Finanças, o Sr. João Leão. Prende-se isto com o investimento que o ISCTE teve, no fundo o investimento do Ministério das Finanças, o financiamento de cerca de 5 milhões de euros que vem da dotação centralizada do Ministério das Finanças para o ISCTE, para suportar uma contrapartida nacional num projeto do ISCTE, algo que nos preocupa e que precisa de esclarecimentos em dois planos. Há um plano educativo, porque o Ensino Superior Público tem muitas instituições, e tendo muitas instituições importa saber porque é que o ISCTE nos últimos anos foi o único beneficiário de tal mecanismo de suporte financeiro, quais foram os pressupostos que presidiram esta decisão, se demais instituições tiveram os seus pedidos chumbados e porquê, quais eram os critérios de seleção dos projetos e porquê é que, enfim, é o único o ISCTE contemplado com tal suporte financeiro. E depois há um plano político, porque de facto é um ex-ministro das Finanças, que dois dias depois de deixar de ser Ministro das Finanças assume o cargo de vice-reitor desta mesma instituição, e portanto precisamos também de esclarecimentos fora do contraditório que tem havido nos jornais, em esclarecimentos da reitora do ISCTE, face às notícias que têm vindo a público. Também perceber se há ou não uma cultura de quem em funções públicas trata bem o ISCTE, não é esquecido pelo ISCTE. Portanto, é importante que se esclareçam muito bem os pressupostos da atribuição deste financiamento, porquê é que ele foi feito assim e é por isso mesmo que não só perguntamos ao Governo, a estes dois Ministérios, quais foram os pressupostos da negociação e da atribuição do financiamento, como fazemos aos dois Ministérios, requerimentos a pedir a cópia integral de todas as comunicações feitas entre as partes interessadas, entre o ISCTE, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior e o Ministério das Finanças e respectivos serviços, naturalmente, e também uma audição aqui dos visados, porque o que nós achamos mesmo que importa, até para os próprios visados, é poderem esclarecer este assunto. Sim, deu entrada hoje mesmo para a audição de ambos, até porque hoje tivemos uma carta aberta da Sra. Reitora do ISCTE, aliás, um direito de resposta pedido no público, que, enfim, tenta levar o país a crer que o Sr. Ex-Ministro, Manuel Leitor, que mandava no Orçamento das Finanças, portanto, que foi uma decisão do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior que atribuiu da dotação centralizada do Ministério das Finanças, uma verbois que tem, o que ninguém compreende, no fundo, a Sra. Reitora diz que só o Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior é que tratou do assunto, e a nós parece-nos que é muito mais do que isso, e que é impossível o Sr. Ministro das Finanças não ter tido mão ou conhecimento deste processo, e, portanto, hoje mesmo deu entrada a esse requerimento, com o caráter da maior urgência possível. Legenda Adriana Zanotto